Calma Lema Se eu andar desengonçado Me deixou enfeitiçado Porque fico feita uma criança Como tendo a esperança De que algum dia serei todo seu E você será só minha Sim, é tudo que eu mais quero Se quer tempo eu espero Mas pense com carinho Pois esse teu jeitinho Me chamou minha cabeça e com meu coração Ela tem um jeito Que mexe aqui dentro do meu peito Que me deixa perturbado Fico desconcentrado Ela é tão diferente Que dentro da minha mente só tem Ela faz a diferença No meio de trezentas Ela é o que é Menina nerd diferente Que eluse toda gente A beleza de uma menina Que será uma grande mulher Sim, é tudo que eu mais quero Se quer tempo eu espero Mas pense com carinho Pois esse teu jeitinho Me chamou minha cabeça e com meu coração Ela tem um jeito Que mexe aqui dentro do meu peito Que me deixa perturbado Fico desconcentrado Ela é tão diferente Que dentro da minha mente só tem Ela faz a diferença No meio de trezentas Ela é o que é Menina nerd diferente Que eluse em toda gente A beleza de uma menina que será uma grande mulher O teu sorriso é o mais perfeito Mas tudo tem jeito sem jeito De olhar em vergonhada Tipo assim meio sem graça Sei lá O teu sorriso é o mais perfeito Mas tudo tem jeito sem graça O teu sorriso é o mais perfeito Mas tudo tem jeito sem graça Então eu vou te dizer